Hey, censuradas! O vídeo de hoje é muito especial porque eu quero começar uma nova fase aqui no canal trazendo mais dicas de conteúdo lésbico que fogem do padrão. E pra isso, a participação de vocês é essencial. O primeiro tema que eu escolhi pra destacar é lésbicas gordas. E aí, tá afim de descobrir algumas séries que trazem visibilidade e representatividade pra essas mulheres? Então já deixe seu like e vem comigo! Nesses quase 5 anos de canal, eu já indiquei centenas de conteúdos LGBTs. E claro que nessa lista tinha algumas dicas fora do padrão. Mas eu percebi que quando elas são indicadas junto com dicas dentro do padrão, elas acabam ficando meio perdidas e fica difícil pras pessoas fazerem uma pesquisa mais direcionada, né? E isso acaba desanimando algumas pessoas, claro. Pensando nisso, eu decidi começar esse novo quadro que se chama Queer Fora da Caixa, onde eu vou trazer interseccionalidades e conteúdos pra perfis mais invisibilizados. A democratização e diversificação da mídia é extremamente importante. Falar das interseccionalidades é extremamente importante. É uma ferramenta de valorização das culturas, de corpos, raças, identidades, enfim, de realidades plurais e que também merecem ser enaltecidas. Se ver representada na mídia é um grande passo pra se entender, se aceitar e pode muitas vezes ser o primeiro passo pra começar a se amar. Dito isso, hoje eu quero indicar uma série que estreou esse ano na Netflix e tem como protagonista uma mulher lésbica e gorda. E não para por aí. Ela está em um relacionamento amoroso, o que é importante porque muitas vezes não se fala no corpo gordo como um corpo sexual. Ou anulam a possibilidade de pessoas gordas terem experiências amorosas. A série da vez se chama Vis-a-vis Oasis e é um spin-off daquela famosa Vis-a-vis que a gente já conhece bem, né? E que por sinal tem a mesma personagem gorda no seu elenco, a Goia. Na trama, Maca e Zulema, que são duas rivais da época na prisão, lideram um grupo de mulheres pra realizar o golpe do ano. Entre elas está Goia e a sua namorada Triana, uma jovem e animada hacker especialista em abrir cofres. Inclusive, ela é a única razão de a Goia ter aceitado participar do crime. Após sair da prisão e encontrar seu amor, a Goia se torna uma pessoa muito mais afetuosa e sensível. Ela estava vivendo a sua vida nos eixos e não tinha pretensão nenhuma de cometer algum crime. Bom, acho que vocês vão gostar de saber que o relacionamento entre Goia e Triana é cheio de momentos de afeto. Agora vamos falar de uma comédia lançada em dezembro do ano passado, que tem como protagonista uma mulher gorda e queer de 45 anos. Com o título de Work in Progress, a série é baseada na vida da comediante Abby McNoney, que por sinal é co-criadora, produtora executiva e interpreta uma versão de si mesma em Work in Progress. A mulher arrasa, né? A série da Showtime aposta no humor pra abordar temas pesados, além de discutir a experiência de estar fora dos padrões da sociedade. Na trama, cansada e desesperada com os azares da vida, Abby acaba entrando em um relacionamento totalmente diferente de tudo que ela já tinha imaginado. Pra finalizar, eu queria citar rapidinho uma dica bônus chamada Zona Rosa. É uma comédia stand-up feita por quatro LGBTs, dentre eles uma mulher lésbica gorda que é sensacional. O show é de 2019 e pode ser assistido pela Netflix. Bom, Censurados, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria muito pedir a participação de vocês aqui nos comentários e dizendo quais outros perfis fora da caixa vocês querem ver aqui no canal Censurados, tá bom? Mas sério, participem! Porque vocês podem dar sugestões que nem passaram pela minha cabeça. Não é porque eu sou ativista ou porque eu faço parte de uma minoria, é que eu sou desconstruidona, né? Assim, a gente tenta, é o ideal, mas é um exercício de diário, é uma coisa que a gente vai fazer pra vida inteira. Sempre vai ter alguma coisa pra desconstruir, ainda que você seja a pessoa mais desconstruidona do mundo. Então vamos tentar nos ajudar com isso, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu trago vídeos novos com muito conteúdo queer, três vezes por semana, ok? Um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, que tem muito vídeo extra, tá? Um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram, um beijo e fiquem à vontade pra me seguir lá no Instagram,